Encerra-se hoje, às 10h59 da noite, a primeira etapa do SISU, sistema que seleciona os aprovados oriundos do Enem. De acordo com o Ministério da Educação, ontem, dia 2, foram efetuadas 632 mil inscrições em todo o país. Em Parnaíba, o Laboratório de Informática da UFPI está disponibilizado para os estudantes inscritos no Enem. De acordo com Jader Carvalho, orientador, a procura não está intensa. A maior dificuldade que os alunos vêm encontrando, os candidatos, quer dizer, é com relação à falta de informação. Na verdade, eles chegam aqui, não sabem muito bem como funciona o processo de matrícula, de seleção do Enem. Então, eles chegam com essa dificuldade. Acreditam que, por terem feito o Enem, podem chegar e se matricular em qualquer curso. Não sabem da existência de regras, como a questão da nota de corte e, para isso, a questão da seleção para determinado curso. A gente teve uma procura maior nos primeiros dias, né? Sempre tem uma demanda maior. No entanto, agora, no último dia, que era esperado que viesse um número muito grande de candidatos, a gente teve uma procura muito pequena, certo? Acho que só uns quatro candidatos procuraram aqui a Universidade. A primeira seleção automática do Enem sai dia 5 de fevereiro, onde, no dia 11 de fevereiro, será a convocação dos aprovados. O Exame Nacional do Ensino Médio, ele, essa forma de admissão, né? Ela agora está sendo feita através da internet. Ou seja, o candidato vai lá na internet, se inscreve na internet e, para qualquer universidade do Brasil, em função das notas que ele obteve. Essas notas, então, o que ele fará? Poderia, por exemplo, estar interessado em fazer engenharia aeronáutica. Um dos melhores cursos de engenharia aeronáutica no Brasil é no ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Eu não sei se o ITA admitiu ou está participando do Enem, mas se ele estiver participando do Enem, este candidato pode se inscrever lá. Os aprovados deverão comparecer à instituição munidos de documentos necessários, exigidos no edital, de 11 de fevereiro, das 8h ao meio-dia e das 14h às 17h. A segunda convocação será no dia 12, a terceira, dia 24, do decorrente mês, e a quarta e última convocação será no dia 2 de março.